Música Fala galera, tudo bom? Diego Figueiredo falando novamente Estamos aqui na Câmara Municipal de Vereadores Tá vendo esse monte de ofício aqui, ó Isso daqui é diferente a filmagem que a gente fez ontem lá Na Rua Esperança, na Rua Sinha Moça E a gente tá trazendo aqui pra todos os 55 vereadores E contamos com a ajuda deles Pra ver se alguém consegue pelo menos ajudar a gente A agilizar o processo lá das obras, né E sendo bem claro, se aparecer alguém aí Em um momento de campanha, quando fez alguma coisa Uma coisa do gênero, tá tudo aqui nos ofícios Quem fez foi a gente, tá? Então eu vou agora deixar com eles Se nenhum deles responder, a gente vai direto pro MP mesmo Não tem jeito, é um dos caminhos que a gente tem que percorrer A grande maioria das vezes, né Mas eu acredito eu que eles vão tá dando uma atenção Porque são muitas demandas da nossa região Sem solução nenhuma por conta da nossa subprefeitura Que também deve tá cheio de trabalho A gente também não pode tá julgando só a culpa lá Mas é isso, vamos estar entrando aqui Logo logo a gente passa e como é que vai ser pra vocês, tá bom? Obrigado Obrigado Estou aqui com o Diego Ele vai levar lá os documentos pra gente, né O trabalho de ontem, ó Olha a fila que tá aqui hoje, ó Hoje tem trabalho aqui na cama, né, mano? Não é não? A gente tem um pouquinho, eu acho, meu Um pouquinho cheio Fala galera, tudo bom? Rico que o greito falando novamente Acabamos de sair daqui da Câmara Deixamos aproximadamente 55 ofícios Um pra cada vereador Da nossa Câmara Municipal, tá? Apresentamos todas as demandas que eram necessárias Fizemos também, né Um encaminhamento pra todos E se a gente não tiver resposta Infelizmente, né Ou felizmente, talvez, né A gente vai ter que apresentar isso também Com o MP Porque se não resolve aqui Se ninguém dá atenção aqui pro problema da população Então menos o MP é o que a gente faz as pessoas fazerem O trabalho delas, né Isso é até uma vergonha falar isso, né Que a gente tem que apelar Pro Ministério Público Pras pessoas que estão aqui Que ganham super bem Inclusive fazer o trabalho delas É, olha É, é inadimissível a situação dessa Pensando que a gente é que paga o salário deles E a gente tem que pedir Pelo amor de Deus Pai de joelho Que os caras veem a demanda da nossa população E poder ajudar Só no Brasil, que acontece Então, gente, só pra concluir aqui, então Compartilha, curta esse vídeo, tá Bom, eu acredito mesmo que A gente tem que ter esse pensamento De poder chegar em cima Para se cuidar Pela profissão da frente Pela luz Pela luz Pela luz Obrigado.